Bom dia, professores. Bom dia, bem-vindos ao nosso TPC nessa manhã de quinta-feira. Bom dia, Cris. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma TPC de matemática. Vamos lá, Rodrigo, a pauta? Hoje, na nossa pauta, nós vamos ter alguns conceitos básicos sobre educação especial. Nossa TPC hoje está diferenciada, que nós vamos falar um pouco sobre educação especial também. Nós vamos ter alguns exemplos de algumas atividades adaptadas que se encontram lá no caderno do aluno, tanto para os anos finais, que também tem como vigência lá nos anos no ensino médico, né? E aí, vamos finalizar nosso TPC com umas boas práticas, onde a gente vai aprender como preparar uma aula que vai nos apoiar nesse ensino à distância. Certo, Cris? Certo, Rodrigo. Então, pessoal, hoje nós teremos uma TPC super especial. Vamos contar com a participação da nossa PCNP, Alexandra. Ela vai falar sobre um tema que vocês vêm sugerindo já há alguns dias, né, sobre a educação especial. E hoje nós conseguimos conciliar nossas agendas, né? Então, seja muito bem-vinda à nossa TPC, à nossa PCNP, Alexandra. Bem-vinda, Alexandra. Bom dia, bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cristiane. Muito obrigada. Bom dia a todos, professores, coordenadores. Obrigada pelo convite. Eu espero ajudar um pouquinho a gente trabalhar sobre adaptação curricular, que eu concordo que é um tema que gera muitas dúvidas, muitos questionamentos entre coordenadores, professores. Mas é algo simples. Eu tenho a dizer que é algo muito simples. Vocês, professores, devem fazer adaptação na sala de vocês, mas não se dão conta do que estão fazendo. Então, não é nem o bicho de sete cabeças. É bem tranquilo. Eu vou explicar da melhor forma. E, assim, qualquer dúvida, né, Rodrigo, Cris, fica o chat. Estamos à disposição, que eu puder ajudar. A gente vai esclarecendo depois se surgirem algumas dúvidas posteriores. Então, vamos lá. Vou fechar a câmera aqui para ficar melhor. Tá bem. Rodrigo, vamos lá, né? O próximo, o próximo, o próximo, o PPT. Por favor. Bom, e qual é o meu objetivo? Qual foi o objetivo? Apoiar as equipes escolares no desenvolvimento de ações para o período das aulas não presenciais. Por quê? Se adaptação curricular era difícil com você ali, tete a tete, com o seu aluno, e agora não presencial, ficou mais difícil. Mas, então, a ideia é essa, é a gente poder facilitar e dar orientações, pelo menos, no norte, para todos. Instrumentizar os docentes em procedimentos necessários para adaptação curricular. Próximo, Rodrigo. Os objetivos da educação especial, quais são eles? O que que é? Então, os objetivos da educação especial são os mesmos da educação em geral. O que é diferente é o atendimento, que passa a ser de acordo com as diferenças individuais no educando. Então, os nossos objetivos, nós aqui, eu representando a educação especial, são os mesmos de vocês na sala regular. Então, que o aluno aprenda, que o aluno se desenvolva, que ele possa se apropriar dos conteúdos. Então, não há diferença. A grande diferença é que ele aprende de uma outra forma, ele tem o tempo dele, ele não aprende no mesmo tempo do que os demais da sala. Então, é aí que está a diferença. Mas o objetivo é o mesmo. Próximo. Adaptação curricular, né? A cabeça até vai fundindo, saindo fumacinha. Próximo. Aí, eu trouxe o currículo paulista, né? Que é um dos documentos que norteiam a educação especial. Então, orientação básica para o trabalho do professor em sala de aula com o objetivo de fornecer uma base comum de conhecimentos e competências. Ponto de partida, conteúdo, planejamento do professor, mudança para promover o aprendizado. A nossa adaptação. Próximo. Currículo adaptado. E agora? O que é um currículo adaptado? O currículo adaptado diz adequar o currículo acadêmico aos estudantes, que por suas condições cognitíficas, físicas e sensoriais, não conhecem, não conseguem acompanhar o currículo regular. O currículo adaptado, produzido pela equipe de professoras, é uma fragmenta educacional essencial, que além de planejar, traça metas fundamentais para o processo de desenvolvimento deste estudante. Não entendi nada. Calma. Eu costumo dizer, de uma maneira simples, que currículo adaptado é um pedacinho. É só um pedacinho. Então, você está fazendo a sua aula, está falando de todos os conteúdos, da matemática, só que aquele aluno, no oitavo ano, ele não está acompanhando. Então, eu vou pegar apenas um pedacinho do meu conteúdo. Por exemplo, se você estiver usando, falando de equação. Ela é enorme, tem chaves, tem... Eu não domino a matemática, viu, gente? Mas a gente sabe que tem muita coisa ali. Então, eu vou pegar apenas um pedacinho, uma pequena operação. Então, o que eu preciso, mais do que tudo, garantir, é as quatro operações básicas. E pode ter certeza. É muito difícil. Muito. Muitas crianças de educação especial, a gente consegue, nós conseguimos, mandar embora do terceiro médio apenas com adição e subtração. Tá ok. Se a gente conseguir isso, tá ok. Porque é muito complicado para essas crianças. A divisão, a multiplicação, então, complica mais ainda a cabeça. Por isso que ela é individual. Tem uns que conseguem, tem outros que não conseguem. Próximo, Rodrigo, por favor. Bom, então, lembrando. A adaptação curricular é feita pensando no caso de cada estudante. Por isso, cada estudante precisa de uma adaptação específica. Não sendo possível fazer igual para todos. Sempre há necessidade de estudar o caso, verificar as possibilidades e a melhor forma de adaptar o conteúdo dentro do que solicita a habilidade de forma clara e que tenha relação com o tema estudado pela turma. Então, o que que acontece? Eu posso fazer uma adaptação curricular para autista? Eu posso fazer uma adaptação curricular para síndrome de Down? Não. Cada indivíduo é um. Cada criança é uma. A gente pode pegar um autista que tem altas habilidades. Então, às vezes, ele está até além do seu conteúdo. Você pode pegar um autista que ele tem que descalculhar junto. Então, ele não consegue. Ele não consegue. Ele não consegue codificar. Por isso que a educação especial se torna um pouquinho mais complicada, porque você precisa pensar em cada indivíduo. Só que agora eu dou uma dica. Professor, você já faz isso. Você pode não perceber, mas você faz isso. Por quê? Quando você chega na sua sala de aula e você vai explorar o tema, qualquer tema. Estou dizendo que é uma sala de aula regular mesmo. Aí você vai falar sobre matriz curricular. Vamos lá, vou explicar. Faz assim, faz essa conta, faz aquela. Um outro aluno levanta a mão e fala, professora, eu não entendi. Qualquer aluno do regular. Professora, eu não entendi. Você muda o discurso. Olha, mas você faz assim, faz assado. Você conhece tal coisa. Você começa a tentar fazer ligações para aqueles alunos que não entenderam o primeiro comando possam te acompanhar. Adaptação curricular. Você continuou dentro do seu conteúdo, mas às vezes você mudou a sua fala apenas. para atingir aqueles alunos, vamos dizer assim, sem deficiência. Como deficiente, é a mesma forma. Dentro do seu conteúdo, você não pode falar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar um desenho de princesa para a menina pintar. Enquanto eu falo de matriz curricular. Você estaria totalmente errado. Não faça isso, pelo amor de Deus. Então, você está falando de matriz curricular. Gente, mas ela não consegue. Ela não entende. Então, por isso que ela é individual. Eu vou ter que pegar, conhecer esse aluno. Às vezes eu falo muito para as professoras em relação à gestão. Eu concordo com vocês. Não é fácil para vocês professores que têm 10, 12, 15 salas dentro de uma escola. E aí você tem que trabalhar todo o conteúdo. Você tem muitos alunos. E aí? 45 minutos em cada sala. Então, o que você pode fazer? Uma dica. Vou explorar o meu conteúdo. Vou falar. Vou explicar. Vou deixar 5 minutos para aquele aluno. 5 minutos. E aí eu vou chegar perto dele. Isso, lógico, quando a gente voltar no presencial. Vou chegar perto desse aluno e vou falar. Oi, tudo bem? Vou conversar com ele. Porque eu preciso saber o que ele sabe e o que ele não sabe. E não existe outra forma. Se não for chegando o próximo. E aí agora? E agora? Remoto. A mesma coisa. Você tem o seu horário de aula. pega aqueles 5 minutos. E vamos ver o que essa criança sabe e não sabe. Ele sabe números? Ele sabe quantificar? Ok. Então, vamos falar das operações? Soma. Vamos falar da subtração? E aí a gente vai, aos poucos. Não se limite a dizer assim. Olha, do quinto ao terceiro do ensino médio. O conteúdo do sexto ano é esse. E do ensino médio é aquele. Para a educação especial, essa limitação de série, ela não é muito válida, não. Porque é o que eu falei. Você pode pegar um aluno lá no terceiro ano do ensino médio e não sabe subtração. Ele não tem noção de subtração. Então, a gente precisa pensar individual. Próximo, Rodrigo. Importantíssimo. Foque nas competências e não nas limitações dos seus estudantes. Não podemos ter ali as limitações como norte para trabalhar com um aluno deficiente. Mas devemos observar os mesmos por meio de suas competências e trabalhar esses pontos fortes. Por quê? Tem gente que vai chegar na escola e falar assim. Olha, ele não sabe números. Tá, acabou? Só isso? O aluno não é mais ninguém. Ele não conhece o número, então ele não é nada. Ele não é ninguém. Acabou o aluno. Vamos deixar ele fora da sala, se possível. Não. Ele não sabe números. Mas ele sabe, ele consegue falar, ele consegue interpretar. Ele anda. Ele tem outras competências, outras habilidades. Então, vamos explorar isso na criança. Então, se ele não sabe números, ok, você já sabe que ele não sabe números. Então, vamos intensificar aqui. Olha, esse é o número um, esse é o número dois. Apresentar números. Ou então, vamos trabalhar uma outra coisa. Vamos procurar trabalhar algo que ele possa se apropriar. Próximo. E agora, quem elabora as adaptações curriculares? Quem é responsável por essa adaptação? Todos os professores de todos os componentes curriculares. Nas escolas que possuem as salas de recurso, o professor de cada componente curricular pode receber colaboração do professor especializado da sala de recursos. Não há uma única forma de realizar adaptação curricular. É sempre necessário estudar caso a caso. Aqui, todos os professores. Por quê? Nós temos vários ATPCs. No ATPC, você pode discutir com o seu amigo. Olha, esse aluno. O que a gente faz? Como a gente faz? Vamos pegar a opinião dos demais. Como eu falei, ele não é bom nisso, mas ele pode ser bom naquilo. Não na deficiência, não no que ele não sabe, mas no que ele sabe. No que ele é capaz de fazer. De interpretar, de falar, de andar. Vamos valorizar o que ele é capaz de desenvolver. E aqui, eu falo das escolas que têm sala de recursos. Só que os professores de educação especial, eles fazem um trabalho. Isso quando a gente fala do presencial, mas eu vou dar um exemplo no remoto também. Eles fazem um trabalho de visitar as escolas. Eles vão até a escola. Não sei se alguém já recebeu na sua sala de aula. Não é com a menor intenção de vigiar você. Ele vai até a sua sala de aula para te ajudar. Então, se você fala, eu não sei o que fazer. Eu não sou pedagogo. Eu não sei como trabalhar com essa criança. Você tem esse profissional e é para ser o seu apoio, o seu braço direito. Então, se você não sabe como trabalhar com aquela determinada deficiência, eu posso pedir ajuda. E eu devo pedir ajuda a esse professor especialista. O Estado te fornece esse professor para ser o seu apoio. Agora, remoto. E agora? A mesma forma. Então, olha, eu não conheço professora da sala de recursos. Ok, procura o seu coordenador. Os coordenadores que estão assistindo. Você entra em contato com a sala de recursos daquela escola. Pode ser DI, pode ser DA. Você vai procurar esse professor coordenador e vai falar, olha, eu estou trabalhando tal conteúdo, mas eu não sei como adaptar. Como que eu faço essa adaptação? O professor que acompanha ele lá na sala de recursos, ele vai te orientar. Ele vai orientar o coordenador de como fazer, de como trabalhar com esse aluno. Próximo, Rodrigo. Agora, eu dei alguns exemplos para ajudar vocês. Quando você receber um aluno, esse material, ele fica disponível depois, né? Sempre no site da diretoria. Porque, às vezes, a gente não guarda tudo. É muita informação. Então, aqui são algumas dicas dentro de cada área, de cada deficiência, porque ela também é muito ampla. Então, eu recebi um aluno de baixa visão. E o que eu faço? Meu Deus. Aí, eu deixei algumas dicas. Quando você recebe um aluno de baixa visão, você tem que fazer atividades ampliadas. Na fonte Verdana 24, que é universal, que é assim que é usado em todos os lugares. Espaçamento entre as palavras e as linhas. Sempre que possível, optar por gravuras simples, com poucos detalhes, contrastes, cores vivas e contornos bem definidos. Se houver imagem, descrever e usar legendas. Então, aqui fica uma dica para uma criança de baixa visão. Próxima. Uma criança cega. O que eu vou fazer? Atividades e enunciados curtos. Sugerir aplicativos interativos. Linking para a melhor compressão do tema. Audiobooks. Sugerir materiais táteis. Ah, mas eu não sei como fazer. Temos uma professora especialista em um dever, que é a deficiência visual, na rede. Pode procurar essa professora, ela é maravilhosa e ela vai auxiliar. Próximo. Deficiência intelectual. O nosso DI. O que eu preciso fazer? Estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico. Incentivar sempre a autonomia. Estímulo visual. Figuras coloridas. Palavras. E negrito destacada. Atividades práticas e concretas. Ler para o aluno. Então, aqui, quando a gente fala do desenvolvimento do raciocínio lógico, como eu falei, ele não conhece número. Mas você pode usar um tangram, você pode usar um quebra-cabeça. Você pode usar o ábaco. Todos os materiais para que você seja capaz de ajudar esse aluno. E, como eu sempre friso, é que a gente precisa pensar sempre no individual. Cada criança é uma criança. Próximo. Autistas. Autistas, gente, é uma gama muito grande. De crianças, eles são muito diversos e muito diferentes uns dos outros. Então, atividades de complexidade crescentes. Incorporando gradativamente materiais e pessoas-objetos. Imagens para apoio dos enunciados. Mas cuidado para não exagerar no estímulo visual. Ler para o aluno. Apoio da professora auxiliar. Priorizar conteúdos que referenciam o interesse do aluno. Aqui tem vários pontos que eu vou explorar. Como eu falei, existem as crianças autistas de altas habilidades. Esses autistas de altas habilidades, de repente, o conteúdo que você está falando é fácil, até demais para eles. Eles estão além. Então, ok. Tem aqueles outros que não... Se você tiver muito estímulo, se você falar muito, ele vai pôr a mãozinha no orelho e vai ficar assim. Porque o autista, ele se desestabiliza. Então, quando há muito estímulo e ele se desestabilizar, ele vai começar a gritar, ele vai começar a pôr a mão no ouvido. Ele pode se jogar no chão. Então, é uma criança que merece uma atenção especial. Então, a gente tem que medir muito bem do que ele pode, o que ele não pode. De até onde ele vai, que eu falei, se você colocar um determinado som, ele pôs a mão, já para. O autista, ele tem muitas peculiaridades. E aí, imagens. Você tem que usar muito, não pouco. Praticamente, ele vai te dar o direcionamento de até onde você pode ir e até onde não. Aí, você fala para mim, nossa, mas a professora auxiliar, sim. Existe professora auxiliar, sim, na rede. São pouquíssimos. É um processo complicado. Tem que passar por ministério público, mas existe, sim. Então, se a gente estiver falando de um autista que é severo, que ele tem muitas, muitas limitações, ele tem direito ao professor auxiliar, mas só que é um processo complicado, mas existe, sim. Então, é a mãe que precisa ir para o ministério público para conseguir esse professor. Próximo. Surdos. Então, todos os alunos, pelo menos a grande maioria dos alunos surdos na rede, eles têm intérprete de livros. A maioria das escolas tem os intérpretes de livros por aí. Hoje, a gente está com 34 professores e intérpretes de livros. E, quer dizer, conforme a necessidade, a gente vai trabalhando. Pode ser que aumente esse número, a gente não tem claro. E o infantilizar. Se você está falando de uma criança que está no oitavo ano, você não precisa infantilizar. Ele é surdo. Mas você não precisa infantilizar a sua fala. Oi, que coisa é uma simoneta! Gente, pelo amor de Deus, é um aluno do oitavo ano. Então, eu acredito que os professores do fundo de um, do fundo de dois, do médio, eles já não usam muito essa fala infantilizada. Esse é o problema mais dos pedagogos. Eu sou pedagoga e, às vezes, a gente tem que se policiar só para não infantilizar a fala. Da mesma forma que vocês falam com os alunos, você vai falar com ele. E ter um pouquinho mais de atenção nos recursos visuais. Porque é muito mais fácil para ele no visual. Ele é surdo, mas não é cego. Então, ele está vendo tudo. E aí, ele consegue, pela imagem, entender o seu conteúdo. Próximo. Deficiência física. Normalmente, os problemas ocorrem no cérebro, no sistema motor. Levando ao mau funcionamento ou paralisando os membros inferiores e superiores. Geralmente, o cognitivo está preservado. Como eu falei, a gente vai ter que conhecer a criança. Por quê? O problema foi nos membros inferiores ou superiores. Não tem nada a ver com o cognitivo. Então, de repente, ele é de cadeira de rodas, sim. Mas o intelecto dele está perfeito. Ele não tem problema nenhum. Ele só está sentado vindo numa cadeira. A gente não vai ter nenhum problema com este aluno. Próximo. Deficiências múltiplas. O que é deficiência múltiplas? É associação no mesmo indivíduo de duas ou mais deficiências primárias. Mental, visual, auditiva, física. Com comprometimento que acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa. Eu posso, então, ter uma criança cadeirante com deficiência intelectual. Claro. Aí, seria deficiências múltiplas. Então, é associação de duas ou mais deficiências. Próximo. Aí, agora a gente vai falar um pouquinho do conteúdo mesmo. É uma ideia de como você fazer a adaptação dentro do material. Com você, Cris. Obrigada, Chandra. Muito bacana. Ó, você ainda vai continuar aqui. Me ajuda aqui. Ver se está tudo certinho aí da forma correta. Certo, Rodrigo? Pode passar. Bom, aqui, a gente tem uma situação de aprendizagem do sétimo ano, né? Então, é a situação do volume 2, tá? É a situação de aprendizagem 2. A habilidade é a habilidade de resolver e elaborar situações e problemas que envolvam operações com os números inteiros. Também temos uma outra habilidade, que é de conhecer e resolver situações e problemas com números inteiros. Os objetivos. Participar das conversações e discussões. Realizar a associação entre imagem e escrita. E construir repertório oral relativo ao tema trabalhado. E reconhecer os números inteiros. Pode passar, Rodrigo. Então, a primeira situação, está falando da primeira atividade, está falando um pouquinho de história. Se vocês pegarem o caderninho do aluno, né? O São Paulo faz escola. Não é essa atividade que está lá. Mas, aqui tem uma atividade adaptada. Lá estava falando sobre os números inteiros. Os números positivos e os números negativos. Estou correta, né, Alexandre? Estou indo no caminho certo. Então, tá bom. Então, qualquer coisa, você pode interferir. Aí, o que foi pedido aqui? Para que o aluno com adaptação, ele circule os números positivos. Então, ele vai ter o entendimento de quais são os números positivos. E que ele faça um X nos números negativos. Então, foi dada uma atividade onde não fugiu ao tema. Está falando dos números inteiros. Porém, com uma abordagem mais simples. De uma forma que ele consiga ter o entendimento e consiga fazer, realizar essa atividade. Certo, Alexandre? Quer falar alguma coisa sobre essa atividade? Não, tranquila. Pode passar, Rodrigo. Aqui já é uma situação problema, né, falando, ó, aqui está falando da Ana, Ana e Geraldo foram armazém, do senhor Manuel, enviaram suas listas de compras. Aqui está pedindo para ele pintar, né, para que pinte quanto que Geraldo e quanto que Ana pediram. Certo? Então, aqui é uma abordagem bem simples, mas para um aluno com adaptações. Nesse caso aqui, Alexandre, seria para qual deficiência você indicaria essa atividade? Eu diria para você, por exemplo, olha, ele pede para pintar. Você está vendo que está bem fácil, a conta não está nem montada, só mais quantidade, né, Cris? Então, eu diria que um aluno de deficiência intelectual, um aluno com síndrome de Down. O autista vai depender, o autista ele é muito particular, mas eu acho que caberia mais a um deficiente intelectual e uma criança com síndrome de Down. Legal. É que o autista, igual você falou, é o Asperger, né, que fala que ele é o... É, é que assim, antes, o que que acontece? Até, vou te lembrar a data, 1908, eu esqueci a data. A gente tinha o Asperger, a gente tinha o Superdotação, a gente tinha várias coisas. O que que acontece? A legislação, em determinado tempo, ela juntou o... Porque fica mais fácil de você classificar. Então, o Asperger, hoje, a nomenclatura correta seria um autista com altas habilidades. Ah, tá. Entendeu? É só a nomenclatura que vai passando o tempo, eles vão ajustando. Então, esse Asperger, que era um autista com muita inteligência, só mudou para altas habilidades, porque o TDAH não existe mais. Ele entrou dentro do autista. Então, por isso que hoje a gente fala o espectro autista. Porque é algo muito maior, muito amplo. Então, existe muitos especialistas dentro desse espectro autista. Mas é só a nomenclatura. Ah, legal. Não, mas é bom a gente saber, porque a gente tem aquele contato. Se for um aluno com altas habilidades, no caso do autista, ele pode, então, continuar a matéria do mesmo com o pessoal regular. Ele não vai ter problema. Não, se ele tiver altas habilidades, ele, de repente, você está falando de um conteúdo, e às vezes ele está até além. Por isso que eu falo, é muito complicado você ter que classificar, porque ele fica, às vezes, além, ou então atrás. Por quê? O que acontece? Às vezes, um autista de alta habilidade, ele tem altas habilidades para português. Matemática, ele não tem essas habilidades. E aí, existe aqueles que têm altas habilidades para matemática. Então, matemática, química e física, nossa, ele domina, ele vai além. Então, porque a gente diz que a alta habilidade, ela vai apenas para um lado do conhecimento, né? Então, fica complicado, a gente, geralmente, o que os números indicam, as pesquisas indicam, que as crianças com altas habilidades, eles vão mais para o lado de exatas. Einstein, né? Ele era autista. Gente, quem vai questionar Einstein, pelo amor de Deus? Ele, né? É o nosso mestre, mestre. Então, quem vai questionar, ele era autista. Verdade. Aí, eu falei, geralmente, as pesquisas indicam que vai para o lado de exatas. Certo. Então, ele pode continuar, então, com a matéria do pessoal regular. Normal, regular, normal. Se a gente perceber que é um pouco além, a gente pode trazer até atividades um pouco mais difíceis, para que ele tenha aquele desafio, ele se sinta motivado. O que eu falo também, como eu falei da criança estar na cadeira de rodas, a gente também não pode, a gente tem que pensar no intelectual dessa criança. Não é porque ela está na cadeira de rodas que você, de repente, vai fazer uma atividade adaptada para facilitar. O problema dela é só físico, não é mental. Então, por isso que eu falei, a gente tem que se atentar ao olhar, porque se o problema dela é físico, então, eu não preciso adaptar currículo nenhum. Eu posso continuar dentro do meu conteúdo, como todo mundo. Aqui, realmente, essa atividade, você vê que é para facilitar, para ele pintar, para ele poder entender, porque aí a gente fala muito do concreto. Então, as crianças com deficiência intelectual, ela precisa do concreto. Por exemplo, o material dourado, ela precisa de algo poupável para ela poder entender. Aqui já dá para aquela atividade que eu também consegui enxergar se meu aluno sabe quantificar. Sim. É um dos modelinhos, que aqui são só sugestões, viu, professores? É só para que vocês tenham uma noção de como trabalhar, para qual linha seguir. Porque eu sei que é muito complicado na sala de aula, os coordenadores também, poder auxiliá-los individualmente em cada um. Pode passar, Rodrigo, vamos lá, vamos ver a próxima. Então, a segunda situação, também na mesma linha de números negativos e positivos, aqui já tem uma outra abordagem. Circulando os números negativos na linha, na reta numérica. Temos também aqui, para ele completar a reta numérica, né, com o que falta. Aqui ele já está um pouquinho além daquela situação de pintar, de circular, correto, Alexandra? Sim. Aqui ele já, quando ele já está um pouquinho assim, já percebi que ele soube lá circular e fazer o xizinho, eu já consegui. Isso já aumenta o grau de dificuldade um pouquinho. E talvez dessa forma, na reta, talvez, depende da criança, seja mais claro. Por que é positivo e por que é negativo? Não estou entendendo. Então, quando você mostra uma, esta reta, de repente, ele pode estar visualizando, ser mais concreto. Para ele que entender que abaixo do zero é negativo, acima é positivo. Ah, então, você está vendo que é uma outra estratégia que ele vai conseguir acompanhar. E não precisa passar muitas atividades num dia só. Não, não. Eu aconselho, às vezes, quando a gente está falando de uma criança DI, de uma criança autista, síndrome de Down. Eu falei, dependendo de cada criança que você conhece, uma atividade por dia é suficiente. Não precisa fazer conteúdo. Por exemplo, você está trabalhando números positivos e números negativos. Então, às vezes, lá no livro vem, meu Deus, 10, 15 exercícios para a criança se apropriar e trabalhar esses 10, 15 exercícios. Com o meu aluno, se eu fizer dois, um, com qualidade, se eu conseguir deixar os demais alunos lá fazendo suas atividades, os seus 10 exercícios, e você conseguir dar um tempinho para ele e acompanhá-lo para fazer um exercício com qualidade, com intervenção, pronto, é suficiente. É a qualidade, não a quantidade. Na quantidade, eu gosto dessa fala, né? Mas vamos lá, Rodrigo, aí a próxima. Continuando nessa linha, né, já muda agora a abordagem. Já vamos lá para uma tabela, né? Aí, já utilizando a tabela, já entra até os números com temperatura, então já mudamos a abordagem, né? Trabalhamos com reta, agora temos uma tabela trabalhando a temperatura, já muda. Dá até para a gente utilizar o dia a dia dele, ó, está quente hoje, dá para trabalhar a quantidade, né, o grau, ó, está frio hoje. Será que está muito baixa, a temperatura muito alta? Já dá para você trabalhar esse nível com essa criança, né, fazendo essa intervenção, né? Sim. Muito bacana, Rodrigo, próximo. Olha lá, outra abordagem com os números positivos e negativos, também com uma tabela, trabalhando a temperatura, aí já entra, aqui embaixo já entra a reta numérica. A reta, ela é muito importante, já vem a reta numérica até com os desenhinhos, né, muitas vezes eles, para eles entenderem, quando está sol é positivo, quando está lá o bonequinho de neve já é negativo, já é uma forma visual, né, visual de mostrar. Já é visual, né? Muito bom. Próximo, Rodrigo. Deixa eu ver aqui. Você quer falar um pouquinho, Rodrigo, daqui para frente? Você quer que eu continue? Ah, ele tem que sair para... Ah, ele tem que sair da tela. É. Pronto. Pronto, fala você um pouquinho. Vou sair um pouquinho e deixar o Rodrigo falar um pouco. Tá certo. Bom, então, nessa daqui, né, o aluno vai descobrir, foi a ideia que a Alexandra já falou, né, ele vai entender melhor por que é negativo e por que é positivo, né. A gente tem os números acima dos zeros são positivos e abaixo dos zeros são negativos. Então, é uma atividade para ele identificar e para ele verificar que existe um número negativo e positivo, né. A atividade 3, como ele fala, observe os números inteiros representados em azul na reta numérica, ligue o número menos um ao número mais um com vermelho e o número menos cinco ao número mais um com verde. Então, ele está fazendo essa ligação de que existe o abaixo do zero e o que vem acima do zero. Não é isso? Sim, é o que eu falei, é muito estímulo visual mesmo. Você está usando muito, você precisa usar isso, a visualização, porque concreto, você mostrou a reta, você está mostrando concretamente como é positivo e quando é negativo. Porque se você só falar abstrato, de repente, para uma criança com deficiência intelectual, ela não está entendendo. Por que negativo para positivo? Não dá para ela associar. Então, concreto, na reta, ela vai conseguir, ela vai te acompanhar. Isso. E aí, essa atividade 1, né, onde ele vai ligar do menos um ao mais um, do menos cinco ao mais cinco, ele vai para a atividade 2, né, que aí ele já consegue identificar que um está oposto do outro, né. Quanto um é positivo, o outro é negativo. Então, ele vai conseguir preencher a tabela, se ele sabe que o 8 é o positivo, o oposto dele vai ser o 8 negativo. Se ele sabe que o 10 é negativo, o oposto dele vai ser o 10 positivo, né. Na atividade 3.3, ele pede para escrever os números em ordem crescente. Então, aí também ele vai identificar o que é a ordem crescente. Pegar o menor número e ir até o maior número, né. Ele vai identificando que, acima do zero, ele vai ter, até com o auxílio da reta, né. Como a Alessandra falou que o aluno, ele vai identificar pelo concreto. Então, com o auxílio da reta, ele vai identificando quem são os números que vai estar um maior que o outro. Eu vou só dar um exemplo, Rodrigo. Por exemplo, nessa daí, do menor para o maior. Uma régua de 30 centímetros, normal, isso geralmente todos os alunos têm dentro da sala de aula. Então, pega para ele, vai servir de apoio. Pega uma régua e olha, vamos, aqui já está em ordem crescente. Agora você vai resolver esse exercício, ó. Mas aqui está o apoio para você poder fazer. Pronto, ele já vai conseguir fazer a sua ligação. Por isso, de repente, só ludicamente, dois, três, está fácil. Mas aí, dois, três, cadê o quatro? Não tem o quatro e agora não sei o que eu vou fazer. Então, quando ele tem o apoio da régua, ele vai dois, três, ah, o quatro não tem. Ah, mas o cinco tem, ó. O seis já vai auxiliá-lo. Certo. Bom, nessa próxima situação de aprendizagem, né, ele fala, escreva os números que faltam na reta numérica. Então, é um pouco ao contrário, né, da anterior. A anterior, ele estava pedindo para a gente fazer os números crescentes, né, e aqui ele vai identificar esse mesmo, usando o mesmo exemplo do anterior, ele vai completar os números que vão estar faltando, né. Ele pode olhar lá pela régua, quais são os números que estão entre o zero e o três, né, para ele poder preencher de acordo com essa tabelinha aí, né. Também com a parte do negativo, né, até aqui, supõe-se, né, eu acredito, Alexandre, que a gente trabalhando nessa sequência, quando chega nessa 3.4, ele já identifica, né, que os números são opostos, né. Então, o zero vai ser crescente para cima, do zero para baixo vai ser o decrescente, né. Sim. E no caso, né, Rodrigo, a gente pode sempre estar reforçando, porque o que que acontece? É, no caso de uma criança com deficiência intelectual, ela, às vezes, ela não consegue acompanhar muito bem, ou então ela acaba esquecendo. Então, a gente pode só reforçar, ó, crescente, só dá uma reforçada, ó, crescente, decrescente. Então, daqui pra lá, daqui, pronto. Só uma lembrada breve, lembra o que é crescente? Lembra o que é decrescente? Assim, uma chamadinha rápida, um minutinho, ó, só para dar uma chamada pela... Opa! Voltei! Pode continuar. Na 3.5, ele já tem a ideia da soma e subtração, né. Ele tem lá, o Diego tem 10 celulares, ganhou mais 10. Aí, 10 bolinhas azuis, ganhou mais 10, ficou com 10 bolinhas vermelhas. Aí, ele tira 10 bolinhas azuis, porque ele vendeu, né. Ele tira 5 bolinhas azuis. Aí, ele já tem a ideia de quantos celulares ele vai ficar, né, aqui, como forma de introduzir a adição, né, e subtração. E é interessante que essas dicas da atividade, como a Alexandra falou logo no começo, o aluno no terceiro ano pode usar essa mesma atividade, não é isso? Pode. E vai sair com a mesma noção. Às vezes a gente fala, nossa, mas lá no terceiro ano, o aluno ainda não aprendeu isso, mas vai ter, né. Sim, é o que eu falei, a capacidade intelectual dele é muito diferente dos demais. Então, vai depender disso. E aqui, ó, por exemplo, você vê que ele trabalha adição e subtração em bolinhas, né. Então, a gente vai somar, a gente vai tirar, vamos pintar as bolinhas. Se você for olhar já este conteúdo, você vai falar assim, nossa, mas esse tipo de soma e subtração, as professoras lá do segundo aninho, lá do fundo de um, trabalha por forma de bolinhas. Ok. Só que isso aqui é um material concreto. Então, não importa se meu aluno está no sétimo ou oitavo ano, ele precisa disso, de um concreto. E para ele se adaptar, para ele poder se apropriar do conteúdo, da adição e da subtração. Pode continuar. Bom, aí a situação 3, a situação agora da cidade 3, né. Ele fala, hoje em São Paulo a temperatura é igual a 20 graus. Amanhã a temperatura irá baixar a 9 graus. Então, qual será a temperatura de São Paulo amanhã? É a mesma coisa, ele vai ter 10 bolinhas, vai ter 20 bolinhas vermelhas e vai ter as 9 bolinhas azuis, né. Ele vai poder dar as vermelhas, ele ir tirando as azuis, né. E aí ele consegue achar o resultado aí. Sim. Na 3.7, Luciana está devendo 15 reais para sua mãe, deve pagar seu irmão 5 reais. Para seu irmão 5 reais. Quanto ele está devendo no total? Então, são as duas somas, né. As duas, dois débitos aí que a gente acaba somando e ele vai identificando, são duas somas, né. Você vê que nessa atividade 3.7, ele já começa a aumentar um pouquinho o grau de dificuldade. Por quê? Até aqui a gente estava trabalhando com bolinhas. Aqui, ele já usa uma outra estratégia que realmente é a conta. Armada, já não tem as bolinhas, já não tem o concreto. Então, ele aumentou um pouquinho o grau de dificuldade para só o lúdico, olha lá, o 15 e o 5. Quanto é 15 mais 5? Eu já não tenho o concreto, ele já vai ter que começar a usar o seu raciocínio lógico. Então, eu aumentei gradativamente o meu grau de dificuldade. Tá? Pode continuar, desculpa. Bom, na atividade 3, né, observe a imagem para responder a questão. Aqui, trabalha com imagem, né. O bom é que ele fica a parte visual, né. Sim. Então, quem tem a menor temperatura, quem tem a maior temperatura, trabalha com aluno visual. Sim. Cris, quer continuar? Vamos, vamos lá. Aparecia aí. Então, agora a gente já vem já um pouquinho, já começa a aumentar um pouquinho a dificuldade, né, Alexandra, com relação às resoluções de problemas. Só que ainda daquela forma lúdica, né, com os desenhinhos, né. Então, aí nós temos o primeiro. Havia, aí ele vai ter que contar quantos passarinhos tem aqui em uma árvore. Então, ele vai contar quantos, né, os desenhinhos, para depois ele colocar isso. Mas aí é aquela situação, Alexandra, ver se eu estou errada. Dependendo de cada aluno, um aluno vai conseguir contar, né, contar mesmo, sem conseguir colocar no papel a conta, assim como vimos agora com o Rodrigo, sem como colocar. Ele vai só contar e vai falar, ou vai só contar e anotar o número. Então, tem tantos. Não é isso? E aí, é aquilo que você falou, dependendo de cada grau, de cada, de cada, por isso que se chama currículo adaptado. Porque ele vai ser adaptado a um aluno específico. Então, um aluno, ele vai conseguir fazer dessa forma, o outro lá na frente, lá no terceiro ano do ensino médio, por exemplo, ele consegue já montar, armar a continha. Ou não, né, dependendo do problema que ele tem. Aí, só uma dúvida que me surgiu, enquanto você falava com o Rodrigo, quando o aluno chega para mim lá no ensino médio, né, ele fala, vamos, sei lá, ele vai falar de matrizes, né, no segundo ano, vai falar de funções exponenciais, enfim. Esse é o conteúdo lá. Mas eu percebo que ele não sabe quantificar. E aí, como é que eu trabalho esse tema, né, eu posso trabalhar dessa forma com ele? Porque o que que acontece? O que que é o grande problema na educação especial? Todos nós, professores, nós temos que seguir a matriz curricular. Então, para o segundo ano do ensino médio, eu preciso trabalhar esse, esse, esse conteúdo. Está no currículo, eu preciso seguir aquilo, não é assim, Cris? Porém, quando a gente está falando de crianças com deficiência, não existe um currículo para ela. Por isso, um currículo adaptado. Porque você, professor, no seu segundo ano do ensino médio, tem que trabalhar tal e tal e tal conteúdo, sim. Porém, com aquele, com aquela criança que tem a sua especificidade, não importa se você está falando lá no segundo ano do ensino médio de matriz curricular, e ela não consegue fazer uma multiplicação, uma divisão, fica complicado. Como que você vai fazer uma matriz sem a multiplicação? Estou errada, Cris? Não tem como. Não tem como. Então, ela não entendeu a multiplicação. Então, você pode voltar lá atrás, explicar o que é uma multiplicação, ou então dar um... Muito simples. Você tem aquele conteúdo, você não pode fugir do conteúdo. Então, você pega um pequeno conteúdo, dois números apenas, e fala, Olha, vamos fazer uma multiplicação por dois números. Simples assim. Um número, não sei. Da melhor... Da melhor forma que você conseguir chegar naquele aluno. Então, você não precisa estar preso no seu currículo. O currículo é para a sala regular. O currículo adaptado é para as crianças com deficiência. Então, com a criança com deficiência, eu tenho a total liberdade de trabalhar qualquer conteúdo. Como a gente falou anteriormente, de bolinhas. Se essa criança precisa fazer bolinhas para fazer uma multiplicação, uma divisão, uma soma, ok? Vamos usar bolinhas, pauzinhos? Você não precisa estar preso ao seu currículo. Você tem a adaptação. Você pode ir o conteúdo além, para um autista de altas habilidades, e você pode ir para menos. Você não tem o parâmetro fechado. Você pode ir a ler ou a menos. Tanto faz. Pode ir positivo ou negativo. Ou negativo. Ele é flexível, né? Você pode mudar ele de acordo com a necessidade. Também não vai pegar um autista que tem altas habilidades e dar uma atividade dessa que não vai conduzir. Aí você está trabalhando da forma errada. Se você pegar essa daqui, vamos supor, um autista de altas habilidades. Havia quatro passarinhos em uma árvore. Ele não vai fazer. Ele vai pegar o papel e vai rasgar. Ele vai virar as costas. Por quê? Se você está falando de matriz curricular, e ele sabe fazer matriz curricular, ele vai querer mais. Então, por isso que eu falei, currículo adaptado, você pode... Então, de repente, se você tem um aluno dessa forma na sua sala, que tem altas habilidades, e você percebeu que, às vezes, a professora... O que acontece? Dá até bronca, né, professora? Você está lá na lousa, montando a sua continha, montando o seu conteúdo ali na lousa. Aquele camarada olha para você e fala assim, ah, o resultado é 220. Aí você fala, espera, eu acabei de pôr a conta. Como você está me dando resultado? Aí você fala, calma. Calma, não fala o resultado, fulano. Fica quieto. É assim mesmo. É uma habilidade muito rápida. Um raciocínio lógico muito rápido. Você acabou de pôr a conta na lousa, ele já está falando, deu certo, deu aqui. Você fala, calma. Ó, fica quieto agora. Então, se ele já sabe, ou você apoiou, pô, o exercício da lousa, ele já está dando resultado. Então, vai além. Porque aí, sim. Aí ele vai se sentir desafiado. Uma criança autista, ela precisa de desafios. dentro das suas capacidades. Se faltas habilidades, você vai fazer um desafio maior. Se ele tem um outro comprometimento, se ele é muito elétrico, e você desafiá-lo, ele vai querer descobrir o resultado daquela conta. Ele vai se bater, de repente, para descobrir aquilo. Porque ele é curioso. O aluno, ele é curioso. Ele quer descobrir o resultado daquilo. Então, por isso que eu falei, a gente tem que ir ajustando. Ajustando. Aí o professor tem que analisar o seu aluno, como no regular mesmo, né? Analisar ele e desafiá-lo. Aí o que você falou muito bem, bacana. Então, aqui são alguns exemplos de probleminhas, né? Que pode ser trabalhado em diversas situações. Então, eu percebi que o aluno, ele não consegue montar a conta, eu posso trabalhar nesse formato. Eu posso trabalhar nesse formato o aluno que ele não consegue entender o número. Eu sei se estou correta. O número, ele não consegue entender que o 4 é 4, o 5 é 5. Então, com os desenhinhos, é uma forma de você trabalhar as situações e problemas, né? Eu já vi criança, Cris, que você fala, mas não dá para ela entender. Se você falar para ela, olha, aqui tem 5 carrinhos, 4 carrinhos, quanto deu? 9. Agora faz o número. Ele não consegue fazer o número. Mas ele consegue fazer a conta. É aquilo que eu falei lá no começo. Então, a gente vai... O currículo adaptado, você tem muita forma. Então, se ele não consegue o registro no papel, mas ele tem o raciocínio lógico, por que não eu registro no meu diário fiz atividade oralmente com o aluno Pedro do segundo ano do ensino médio? Porque se ele tem o raciocínio lógico, ele não vai registrar, mas você vai falar assim, Pedro, olha, 5 mais 4. Ele te deu a resposta correta. Ok. Pronto. Mas foi oral. Você não tem registro no papel. Por isso que eu digo, o que a gente não pode deixar é de registrar. Então, registra no seu diário. Por quê? A cobrança vai vir da sua coordenadora, vai vir lá da diretoria. Olha, não por mal, mas vai vir uma cobrança. Porque você não fez nada com o aluno? Como assim você não fez nada com o aluno? Fiz, só que ele não consegue registrar. Ele faz oralmente, ele tem raciocínio lógico, mas ele não consegue registro. Ok. Pronto. Você tem lá no seu diário o dia que você fez e o que você fez. Pronto. Você está resguardado, professor. Isso aí. Muito bem. Aí temos agora uma reflexão. É isso, Alexandre, que você colocou para a gente? É. Pode passar. Rodrigo. Por que incluir? Por que incluir esses alunos? Então, será que as crianças com deficiência não aprendem mais em classes separadas, com professores especializados e dedicados apenas às necessidades dela? Não. Pois a socialização é fundamental para o desenvolvimento socioemocional, favorecendo o seu desenvolvimento de forma integral, conforme previsto na BNCC. Se o educador utilizar um modelo em 3D para ensinar o sistema solar, por exemplo, não só os que têm deficiência avançam mais, mas também toda a classe tem acesso a um recurso que fará a inclusão. Inclusão está preparada para atender todas as crianças. Diz Cláudia Pereira Dutra, secretária de Educação Especial do Ministério da Educação, no MEC. A inclusão obriga o sistema educacional a se repensar, a descobrir novas formas, sede ensinar. Completa Maria Tereza, muda o entendimento do que é aprendizagem. Então, o que é uma reflexão? Porque, assim, como eu falei para vocês lá no começo, vocês fazem, eu tenho... Inclusão? Mas não se dá conta. Porque quando você está na sua sala de aula e fala assim, como eu falei, olha, eu estou falando de número positivo e número negativo, tá? Olha, é... E aí você está dando exemplo. Aí aquele aluno, ele é regular, ele não é inclusão. Professora, eu não entendi. Quantas vezes você... Eu não mamão. Professora, eu não entendi. Aí você começa tudo de novo. Olha, o número é positivo. Por quê? Ele existe. Porque isso... Professora, não entendi. Peraí. Olha, então, olha aqui. Um, dois, três. Ah! Você muda a sua fala, às vezes, para explicar um conteúdo, dez vezes. Nossa, que foto linda. Olha lá. Não muda nada. Então, é... É isso, gente. É muito mais fácil, eu vou dizer para vocês, é muito mais fácil dizer assim, ó. Cruzo as minhas mãos. Eu não sei o que fazer com essa criança. Eu não posso fazer nada. Eu não sou especialista. Gente, já passou esse tempo. Somos professores, sim. Somos educadores, sim. Se você está na linha de frente, lá na sua sala de aula, é porque você aceitou, é porque você gosta do que faz. Então, a inclusão, ela existe. Acabou. Não existe uma sala de aula, mas é muito difícil. Agora, é exceção. A sala de aula que você entra, que não tem inclusão. 99% da sala que você entra tem uma, duas inclusões. Então, acabou o tempo que eu não trabalho com inclusão. Acabou. Não existe mais. Se você não quer mais trabalhar com inclusão, não adianta ir para o particular, não adianta... A inclusão, ela existe. Então, empatia. Vamos aprender a trabalhar. Vamos ajudar. Vamos pensar no próximo. Mais do que nunca, a gente está em um tempo aí remoto, todo mundo afastado. Uma situação complicada, né? Para todo mundo. Então, vamos crescer como ser humano, vamos crescer como profissional, por favor. Não é eu não sei e eu cruzo os meus braços. Eu não sei e eu busco. Eu tenho, que eu falei, olha, eu tenho professor da sala de recursos que pode me ajudar. Eu tenho o meu coordenador que pode me ajudar. Então, é parceria, gente. É parceria. Estou à disposição, como eu falei. Nós do Núcleo Pedagógico é muito unido, precisou da gente. Solicita o coordenador, solicita, ajuda que a gente vai buscar. E muito obrigada. É isso mesmo. Obrigada, Alexandra. Foi maravilhoso, né? São, assim, é um tema muito pedido, né? Principalmente em matemática, o pessoal pede bastante. Realmente, é um tema super pertinente ao momento que estamos passando. Lembrando também que estamos, né, nos preparando para a recuperação e o aprofundamento. Esse é um tema que também trabalharemos, né, com os alunos, com adaptações. Então, precisamos, sim, desse momento de estudo, de, o que a Alexandra falou, de se colocar em empatia, né? Se colocar no lugar do outro e ajudá-los, né? Muito obrigada, viu, Alexandra? Obrigada mesmo. Obrigada, Alexandra. Uma ótima conversa aqui de aprendizado mesmo, né? Eu acho que, como você falou, não adianta a gente fugir mais de não ensinar alguém com uma educação especial. Algum tipo dessa, dessa educação especial a gente tem. Algum desses alunos a gente vai ter em nossa sala de aula, né? E, como você falou no começo, né? Além de eu saber que tem um problema com essa deficiência, com algum tipo dessa deficiência, eu ainda preciso saber, conhecer o aluno, né? Saber o que realmente é essa deficiência e até onde eu posso ir e de onde eu posso começar. E também o respeito, né? Como você falou lá do autista, ele vai te mostrar o momento certo de você parar, né? Então, saber, não adianta a gente querer correr, a gente tem esse grupo, a nossa realidade hoje é essa mesmo, né? Não adianta a gente reclamar que tem, ah, eu tenho 30 alunos dentro de uma sala de aula, como é que eu vou tomar conta daquele grupinho que está com uma deficiência? Mas é o nosso trabalho hoje, né? A gente não tem como fugir. Muito obrigado, um ótimo atleta. Seja sempre bem-vinda, sempre que quiser participar aqui, nos dando dicas, compartilhando a nossa PPC, você já será sempre bem-vinda, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, obrigada a todos. Um bom dia e até a próxima. Muito obrigada. Tchau. Bom, pessoal, agora a gente vai ficar com a Juliana, a nossa PCNP de tecnologia, e ela vai nos dar algumas dicas recentes de como usar melhor o centro de mídia, tá bom? Então, vamos lá com a Ju? Boa! Olá, professores. Eu sou Juliana, PCNP de tecnologia da diretoria de ensino de Mauá, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as novidades do CMSP. Então, vamos lá. Nós vamos começar pelo chat. Então, agora nós temos o chat geral, o chat da turma e o chat da série. Então, vamos entender um pouquinho qual é a diferença entre eles. Primeiro, chat geral, é aquele que ocorre durante a transmissão da aula no centro de mídias, tá? Então, eu tenho lá a aula que está sendo transmitida no estúdio, e tem os professores, os alunos que ficam conversando lá. Esse chat, ele não tem sido muito produtivo. Por quê? São muitas pessoas no mesmo lugar, foram feitas algumas escutas, né, através aí de questionamento com algumas escolas, foi feito um piloto também com uma diretoria. E aí, eles viram que separar essa turminha seria mais produtivo. Então, por isso que eles estão deslembrando. Então, nós temos uma data aí do dia 17 de setembro, mas pode ser alterada. Até dia 17 de setembro continua tudo normal. O que eles disseram que vai acontecer depois do dia 17? Esse chat geral, ele não vai ser mais aberto para os alunos. Ele vai estar aberto somente para os professores e para os profissionais ali da escola estarem conversando com o pessoal do estúdio. E aí, nós vamos direcionar os alunos para um outro chat que eu vou mostrar para vocês. Então, esse chat geral ali, né, que às vezes fica aquele negócio meio tumultuado, vai ficar um pouquinho melhor. Depois, nós temos o chat da turma. Então, é onde o professor pode conversar com os alunos ou transmitir uma aula. Aqui, vou mostrar para vocês, por exemplo, o oitavo ano B. Esse login que eu estou usando é de um professor, porque PCNP a gente não tem sala, então fica um pouquinho difícil. A gente tem que pegar emprestado o login dos amigos. E aqui é de uma escola de ensino integral. Mas o da sua escola vai aparecer lá, o oitavo ano B aqui. E aí, tem os alunos do oitavo B. Então, hoje, isso já tinha antes. Vocês já conseguem ali conversar com os alunos da sua turma. Você consegue transmitir uma aula e tal. Então, você tem ali os alunos que estão matriculados no oitavo ano B. Esse é o chat da turma. E a novidade vai ser o chat da série. Então, todos os alunos do oitavo ano, então, aqui a gente tem o oitavo ano A, o oitavo ano B e o oitavo ano C, por exemplo, eles vão estar todos aqui, nesse chat embaixo. Está vendo? O oitavo ano 1. Hans Grudzinski. Esse professor que eu estou usando, ele tem duas escolas. Então, por isso que vocês vão ver aqui que aparece, às vezes, o nome da escola, porque ele tem dois cargos, então, aparece aqui. Por que aqui aparece o número 1? Para as escolas grandes, por exemplo, nós temos escolas, por exemplo, com 10 classes dentro da série. Certo? Então, você tem o oitavo A, B, C e aí vai embora. Esse chat, ele só comporta 250 pessoas e não são só os alunos, tá bom? Então, aqui, nós teremos todos os professores da escola, nós temos os professores coordenadores, também, se a escola tiver mais de um, os dois estarão. Professor mediador, professor da sala de leitura, professor readaptado, diretor, vice-diretor, goi, agente de organização. Então, a comunidade escolar vai estar dentro desse canal, desse chat da série, porque a ideia deles é o quê? Quando desativar o chat geral, a ideia é que, sempre que tiver aula do oitavo ano, por exemplo, esteja alguém, pode ser o professor, desde que estiver ali dentro do horário dele de trabalho, se não tiver o horário dele de trabalho, pode, a escola aí pode indicar algum outro professor, e aí eles disseram que até gremista, líder de classe, assim, para fazer a mediação desse chat. Aí, se essa pessoa tem alguma dúvida, ela pode direcionar lá para o chat geral, onde está os professores no estúdio para estar respondendo, e você pode conversar com os seus alunos. Então, qual é a vantagem? Nós temos bastante professores que já estavam transmitindo pequenas aulas para os alunos, ou tirando as dúvidas daquelas aulas que aconteciam online, e aí você tinha que marcar oitavo ano A, oitavo ano B, horários diferentes. Aqui, vocês conseguem conversar com todos os alunos do oitavo ano no mesmo horário. Então, tem duas funções esse chat da série. Além de você estarem contendo um... Aqui tem um espaço mais privado para os alunos da escola. Então, quando eles entram ali para assistir a aula, a mesma aula que está passando no estúdio do centro de mídias, às vezes tem muitas brincadeiras, muitas piadinhas, assim, e aí fica até, inibe um pouco, ou então, os professores nem conseguem responder aquele aluno. Então, aqui nós vamos ter só os alunos da sua escola ali interagindo dentro do chat, tá? Então, aqui, ó, eu peguei a lista todinha desse professor, então, vocês podem ver aqui, tá vendo, ó, que tem o canal de gestão. Esse canal de gestão também tem todos os funcionários da escola para mandar recado, bater papo, até mesmo para fazer uma reunião, assim, dá também. Lembrando, gente, que todas essas funcionalidades que vocês podem falar, ah, Ju, mas a gente já faz isso pelo Teams, pelo Meet, pelo Zoom, mas aqui dentro do aplicativo, do centro de mídias, nós temos os dados patrocinados. Então, esse é o grande diferencial, tanto para professor quanto para aluno. Aqui, a ideia é essa, a gente não gasta aí dos nossos dados móveis, nem do Wi-Fi da sua casa, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, o oitavo ano B, como eu mostrei, o oitavo ano inteiro, que vão estar todos juntos, ó, o oitavo ano D, provavelmente essa escola tenha mais de uma turma aqui do chat da série por conta de, ó, ter quatro, tá? Tem no mínimo quatro aqui, tá bom? Então, isso vai depender muito do número de alunos da escola, cada escola tem o seu, ok? Então, aqui, nós estamos falando das turmas, tá bom? Agora, eu vou mostrar para vocês como transmitir a aula via celular. Então, eu falei para vocês, né, que dá para usar isso tanto com o canal da turma quanto o canal da série, e aí, a gente tem, ó, essa é a carinha, né, quando eu clico lá, aqui eu cliquei no oitavo ano, tá, que eu estou dando o exemplo dele, e eu posso usar aqui, ó, tá vendo esse bonequinho com a mãozinha levantada? Eu vou transmitir uma aula, então, eu posso marcar com os meus alunos, ah, eu vou fazer um plantão de dúvidas, né, com eles, então, mesmo que a sua aula não seja no mesmo horário do centro de mídias, então, assim, enquanto está passando a aula no canal, lá no estúdio do centro de mídias, vocês conseguem conversar com os alunos no chat. Fora desse horário, você consegue marcar com eles e fazer aqui a sua aulinha, que aí você consegue aqui, como eu estou conversando com vocês, consegue transmitir a sua imagem, os alunos também podem erguer a mão, pedir a palavra, e vocês vão liberando aí o acesso para eles, e aí vocês podem ficar um pouquinho mais parecido com o presencial, que a gente está sentindo tanta falta, né? Então, vamos lá. Quando você clica lá para transmitir a aula, então, ele vai aparecer aqui, ó, lá você possui 4 horas e 10 para realizar a sua videoconferência se você deseja iniciar agora. Então, cliquei aqui no iniciar, aí ele vai solicitar essa permissão, né, de fotos, gravar vídeos, depois do seu áudio, e é importante se você quer transmitir aí essas ferramentas. E aí nós temos aqui também, ó, opa, vamos voltar. Nós temos aqui, ó, depois que eu transmiti aqui para a turma, tá? Então, eu posso transmitir o áudio, o vídeo, eu consigo fechar a minha câmera, tá vendo aqui, ó, eu nem foquei direito, né, meu rosto, mas eu consigo abrir ou fechar a minha câmera, eu consigo virar a câmera também se eu quiser mostrar alguma coisa, e dá para transmitir a tela, tá? Como eu não tenho aula, eu não fiz esse teste pelo celular, mas eu vou tentar mostrar para vocês, porque agora já está fora do horário de aula, então eu vou tentar fazer isso pelo computador, vou tentar mostrar para vocês, tá? E aqui, quando você clicar para permitir a tela, ele vai aparecer essa tela aqui, ele vai entrar nas configurações do seu celular, isso só na primeira vez que você utilizar, tá? Permitir sobreposição a outros aplicativos, então o centro de mídias vai poder transmitir, por exemplo, um PowerPoint que você está no celular ou algum outro aplicativo que você está usando, tá bom? Então é importante virar essa chavezinha aqui para permitir isso. Agora, uma coisa muito importante, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nesse tempo porque a gente está trabalhando remotamente, a gente está usando muito computador, celular, então nós precisamos tomar cuidado com a questão de segurança de dados. Então, quando você clica ali que você vai transmitir a sua tela, agora está aparecendo essa informação. Exposição de informações confidenciais durante transmissão ou gravação. ao gravar ou transmitir o aplicativo do centro de mídias, pode capturar informações confidenciais exibidas na tela ou acessadas pelo dispositivo, incluindo áudio, senhas, informações de pagamentos, fotos e mensagens. Então, a partir da hora que você clicou ali no iniciar, tudo que tiver na sua tela, os alunos vão estar vendo, então é importante você saber o que você está mostrando, tá? Por isso tem esse recadinho aqui, então é claro que fecha os outros aplicativos, né, que às vezes a gente deixa várias coisinhas abertas no celular, quando você for usar isso, fecha todas as informações para você mostrar para o aluno somente o que você quer mostrar, tá bom? E vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês o aplicativo do centro de mídias no computador. Então, como que funciona isso? Dá para você acompanhar as aulas, isso daqui já não é tão novidade, tá? Mas eu vou aproveitar que a gente está com um tempinho aqui para mostrar para vocês, e aí eu vou mostrar aqui todas essas ferramentas que eu mostrei agora para vocês, também tem no computador, então quem prefere e acha o celular muito pequenininho e tem aí o acesso ao computador, pode usar normalmente, tá bom? Então vamos lá, deixa eu mudar aqui, ó, então aqui eu coloquei já na busca cmsp.iptv e ele aparece aqui, centro de mídias web. Você vai clicar aqui, eu sou servidor e aí aqui eu vou colocar para vocês os dados. Agora vai aparecer para todo mundo, né? Tá, vamos dar um breakzinho, então. Deixa eu parar um pouquinho a apresentação da tela. Eu vou colocar aqui porque eu não estou usando nem o meu RG, nem a minha senha, é de um professor. Então, eu não vou mostrar para todo mundo, né? Porque aí também é a privacidade de TED e outra pessoa, né? Então eu estou colocando aqui, tá? Apesar de vocês não estarem vendo, o RG não é igual a sede, tá? Que você precisa colocar RG e o SP no final, você coloca mesmo só o número do do RG do professor. aí, a senha também não é a sua senha da sede. Agora eu vou tentar mostrar aqui para vocês, eu não sei se eu consigo aqui, tá vendo? Quando eu cliquei nos pontinhos aqui, vai aparecer o nome do professor, tem acesso o CMSP Web. Aí quando você clica aqui, aparece uma senha que é diferente para cada professor, que é para você conectar no computador. então não é a mesma senha que você entra, tá? Deixa eu não salvar aqui. Agora eu vou voltar a transmitir a tela para vocês, para vocês conseguirem ver comigo. Deixa eu permitir aqui. Então agora eu estou mostrando aqui para vocês. tá vendo? Então ele é muito parecido, muda um pouquinho assim a localização das coisas, então os canais, desculpa, os canais e as turmas estão aqui em cima, mas eu tenho igualzinho aqui, ó, então vamos ver aqui. Eu estou gravando num horário que não tem mais aula, tá? Deixa eu ver se a gente pega o finzinho dessa aula aqui. Olha lá, ainda está tendo um pedacinho de uma aula, que está tendo transmissão ao vivo, ou está travado, e aí você consegue assistir a aula. Deixa eu sair aqui para mostrar outra coisa para vocês. Tá? Então eu tenho igualzinho, canal de formação para vocês assistirem o TPC também, tem tudo aqui, todos os canais aí das séries e os canais novos, que são os canais de recuperação. então, professor de matemática e língua portuguesa, vocês têm aqui também os canais especiais aí quando vocês participam do TPC. Vamos lá para turmas, que é o que eu vim mostrar para vocês. Lembra que eu falei do canal da turma e do canal da série? Então aqui, como eu já fiz aquela hora na turma, agora eu vou mostrar para vocês no canal da série. Vou me encontrar aqui. Vou continuar com o oitavo ano, tá? o oitavo ano do Hans, que ele tem duas escolas. Então, entrei aqui, ó, aqui foi a última transmissão e vocês vão perceber, às vezes pelos assuntos também, que esse canal da série é para todos os professores. Então, a escola precisa ter uma organização, ah, e se eu vou, se eu vou mandar aqui alguma coisa para os alunos, inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês. Enviar notificação, tá vendo? Eu cliquei aqui na engrenagem. Quando eu vou no enviar notificação, isso dá para fazer tanto no computador, é o sininho também no celular, eu consigo escrever uma mensagem para os meus alunos. Atenção, alunos do oitavo ano, nós teremos aula na quinta-feira, às dez horas da manhã. E aí, os alunos recebem essa notificação, igual a gente recebe no celular, sabe aquela notificaçãozinha do WhatsApp, do Instagram, do Facebook? Eles recebem essa notificação de que vai ter a aula do professor tal ou da disciplina tal, tá bom? Então, isso é bem bacana, então, vocês precisam se organizar mesmo para dois professores não estar usando o canal aí da série. A gente consegue bloquear e desbloquear o chat, tá? Então, vocês têm isso daqui. Por exemplo, agora eu estou explicando, eu vou desativar o chat, eu vou bloquear o chat e não vou deixar os alunos conversarem ou vocês vão bloqueando. Vocês conseguem também silenciar o aluno, tá bom? É só clicar em cima dele e vocês conseguem silenciar o aluno, no caso, aquele aluno que faz gracinha, né? Isso seria bom para a sala de aula. Aqui eu consigo também compartilhar a minha tela tendo aquela mesma. Eu não vou clicar aqui em compartilhar, porque como eu estou usando um aplicativo para gravar aqui para vocês, eu não sei se ele não vai dar conflito, então, para não cair, eu não vou fazer isso, tá bom? Mas vocês conseguem compartilhar, e aí um PowerPoint, alguma coisa que vocês queiram mostrar para os alunos. Vocês também conseguem transmitir a aula e ver o chat, tá? Aqui, ó. Então, não é o bonequinho aqui desse lado, tá, gente? É o bonequinho aqui. Deseja iniciar a transmissão? Eu também estou com medo de dar erro, tá? Então, eu não vou confirmar aqui, mas eu acredito que seja muito parecido com o que eu fiz lá no celular para vocês verem. Então, quando você clica em confirmar, ele vai permitir, perguntar se você vai usar a câmera, se você vai usar o microfone do seu computador, e aí você consegue conversar com os seus alunos. Você consegue saber quantas pessoas estão aqui também. Você consegue conversar, por exemplo, aqui, ó. Aqui é um outro professor, um aluno. Então, vamos ver aqui. Aqui é o professor Edivaldo, que é o que eu estou usando, que está conectado. Vamos lá. Você consegue recolher ou deixar a tela inteira. E vamos sair daqui. E isso você consegue fazer, então, com todas as turmas ou nos canais, depende muito da organização da escola. E aí, hoje, ah, uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é a questão do repositório. Aqui no web, eu acredito que não tenha. Por quê? Deixa eu abrir uma abinha nova aqui. Vamos... O CMSP, Ciência Web, tá? Aqui, ó. Nós temos um site mesmo do Centro de Mídias do Estado de São Paulo. E aqui, nós temos repositório. Quando você clica aqui em repositório, você tem disponível as aulas com os PPTs. Vamos lá, internet. Aqui. Eu posso escolher, então, aqui, ano letivo 2020. Vou selecionar aqui anos finais. Ano sério, eu vou pegar o novo ano. Data de realização, vou pegar aqui. 4 de setembro, componente curricular, vou pegar a língua portuguesa. Deixa eu ver se eu acho a aula que foi gravada pela nossa professora aqui de Mauá. Variação linguística. Acho que é essa daqui. Vamos dar o play. Então, aqui, ó, eu tenho o play da aula. É internet, tá uma beleza, né? A gente não consegue dar o play. Tá. Eu acredito que é porque eu tô gravando, tá, gente? Vamos procurar aqui outra aula. Assim, é internet, né? Deixa eu pegar um outro. Ah, ele saiu tudo que eu marquei aqui. Vamos pegar agora um do ensino médio. Primeira série. Vou pegar aqui uma aula de matemática. Pesquisar. Então, aqui, ó. Como eu não coloquei a data de realização, tá? Então, ele pegou todos. Mas se eu tiver uma data... E tem que tomar cuidado também, porque tem data futura. Ó, 21 do 9, né? Então, eu tô gravando hoje, dia... Nossa, eu não sei que dia que eu vou ficar, 15 de setembro. E aqui já tem uma aula do dia 21. Então, não deve dar pra dar o play. Eu vou pegar aqui numa aula de hoje que aconteceu. Ai, me encontrei no vídeo. Tô sem sorte hoje, hein? Vou pegar uma aulinha mais velha. Ah, também eu peguei a do 21. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, 19 e 8. Então, aqui tem... Então, tem o play da aula e aqui tem o PowerPoint que foi utilizado nessa aula. Então, vocês também conseguem pegar esse material de repente pra tirar uma dúvida do aluno, pra dar uma olhadinha aí no que aconteceu. Tá bom? Então, gente, por hoje é isso que eu queria mostrar pra vocês. Se vocês tiverem dúvidas, depois vocês coloquem aí que o pessoalzinho do Núcleo a gente sempre vai se conversando e vai tentando trazer as novidades aí e o que vocês precisam. Tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima. Chegamos a mais um fim do nosso TPC de hoje. Espero que tenhamos feito contribuições pra que vocês utilizem, né, nas salas de aula. E agora temos um videozinho pra vocês pra uma reflexão bacaninha. Vamos lá, Rodrigo? Vamos lá, Cris. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Não esqueçam de responder ao Google Formulário que nós vamos enviar pra vocês o link. Tá bom? E até a próxima vez. Olá, professora. Como é que tá, professora? Eu tô aqui em casa. Espero que vocês também estejam em casa. Nesse período cheio de desafios e descobertas que estamos vivendo, queremos agradecer muito pelo trabalho que você vem fazendo. Aqui vai a nossa mensagem pra reconhecer a dedicação e a força de cada professor. Um guerreiro sem espada sem faca foi seu facão armado só de amor segurando um giz na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito. Tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto dos sonhos engenheiro do futuro um motorista da vida dirigindo no escuro. Um plantador de esperança plantando em cada criança um adulto sonhador. Esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. O professor planta o bem na mente de uma criança como um bravo agricultor que peleja e nunca cansa. Regando cada cimento sabendo que lá na frente nascerá um pé de amor brotando no infinito. Tenho fé e acredito na força do professor. Tanta solidariedade doando o seu saber tirando da própria mente pra outra mente crescer. Salvando e guiando vidas por estradas tão cumpridas com mais espinhos do que flor. Em poesia eu recito tem fé e acredito na força do professor. Tanta solidariedade do professor. Tanta solidariedade do professor. Tanta solidariedade do professor. Tanta solidariedade do professor. do professor. do professor. Tanta solidariedade do professor. Tanta solidariedade Tanta solidariedade do professor. Tanta solidariedade Obrigado.